Fala galera, beleza? Estou trazendo aqui mais um vídeo para o canal E bom galera, nesse vídeo aqui eu vou ensinar vocês como fazer um menuzinho interativo bem bacana Saca só galera, aperta o botão do meio do mouse e ele aparece aqui pra mim o menuzinho Calculadora, bloco de notas, mais, Chrome e Paint Ele é basicamente igual a esse menuzinho quando a gente aperta o botão do direito Ele ficou grande assim por causa do tamanho da imagem Então, todos aqui funcionam, tá galera? Google, tá? Só um exemplo Então eu vou sair aqui dessa automação que a gente está E bora para a criação aí do nosso código Bom galera, vamos começar o nosso código aqui com o comando single stance force Que é para ele não ficar parecendo aquela mensagem chata toda vez que a gente faz alguma modificação no código E executa É o primeiro código aqui, ou comando que a gente vai utilizar Que o principal é o menu A gente vai dar um nome para esse menu Vou dar um nome aqui de menu principal O semi dele é o comando, é o edge de adicionar A gente vai agora colocar o item que a gente quer, né? O primeiro item, por exemplo, lá era a calculadora E agora galera, o próximo parâmetro a gente dá um nome para essa linha Que a gente chama de label Eu vou dar um nome também de calculadora Vamos agora criar a segunda Bom galera, eu criei a segunda aqui Bloco de notas, notepad, pode ser qualquer nome ali E agora a gente vai ser obrigado a criar Essa label que a gente nomeou ali Calculadora Vamos criar a label E aqui dentro da label a gente vai colocar o comando Quando clicar na linha calculadora Ela vai abrir a calculadora Aqui no caso é calc.exe Demos o return Lembrando para você ver aqui, tá galera? Qual o nome de classe de execução De um programa Vem aqui, digita spy Programinha Por exemplo, notepad A gente clica na janela dele Ou deixa aqui para seguir o mouse E aqui, notepad Aqui, bloco de notas Notepad.ez Beleza galera? Vou criar o próximo comandinho aqui Bom galera, criado aqui os dois Agora a gente vai atribuir uma tecla No caso aqui o mbutton Ao botão do meio do mouse O que a gente quer que faça Exiba esse menu que a gente criou Menu Vamos colocar aqui o nome do nosso menu Que é o menu principal E o comando show Dá o return aqui Opa, antes de esquecer aqui A gente coloca um return aqui embaixo Porque senão ele executa aqui E já desce aqui E abre a calculadora Sem a gente pressionar o botão do meio Então vou executar aqui Apertei o botão do meio do mouse Calculadora Funcionando E bloco de notas Agora vamos adicionar O segundo menu Como a gente faz isso? A gente vai criar aqui No menu principal Obviamente A linha que a gente quer Que tenha o segundo menu No caso no meu exemplo Eu coloquei aqui a linha mais Nesse mais vai ter outro menu Então mais Vou dar aqui o nome de plus Feito isso A gente já vai criar O nosso Segundo menu Vou colocar aqui de menu secundário O nome Comando add E vamos criar aqui agora Que no meu exemplo foi o google Vou dar o nome da libra de google E O paint Criado já os itens do menu secundário A gente vai vir aqui E adicionar esse menu Aqui nessa linha mais Certo? No primeiro menu Como a gente faz isso? A gente quer adicionar o segundo menu No primeiro Na linha mais Então No primeiro menu Na linha Adicionar né Então No primeiro menu A gente quer adicionar Na linha mais O Segundo menu Tá? É bem assim Tá? A sintaxe Feito isso aqui A gente tem que criar aqui agora As novas Labels Que a gente falta aqui Tá bom galera? Bom galera Criado o restante aqui Lembrando que o plus Não coloquei nada Porque é simplesmente É a referência do Segundo menu Então Vou executar aqui Apertei o botão do meio E a gente já tem aqui Calculadora Bloco de nada Mais E Google A gente pode sair adicionando Vários submenus Tá galera? Então Já tá funcionando aqui Só pra vocês verem E agora a gente vai Adicionar então O outro comando Aqui Que é o de imagem Aonde a gente quer adicionar a imagem? Vamos adicionar em todos Mas se começar no primeiro A gente quer adicionar A imagem No Em o item do menu principal Aqui o comando é Icon Em qual item? No primeiro ali Calculo Calculadora Ops Calculadora Agora a gente vai passar O nome O caminho da imagem Tá galera? No caso A gente tá aqui É Ó Veja bem O script Ops O script já tá aqui Tá aqui O script começa aqui A imagem tá Dentro da pasta Chamada Imagens Calculadora E calculadora Tá? Lembrando que tem os símbolos Por exemplo Por exemplo Vamos ver Melhorou Que é o tamanho Que eu tô usando Feito isso Basta você fazer em todos E adicionar Aqui É apenas trocar O nome da imagem Aqui E fazer Vocês colocam O comentário Pra vocês não se perder Onde cria o menu Onde adiciona Tá? E vou mostrar pra vocês O site Que eu acho bem bacana Pra vocês Estarem baixando Esse tipo de imagem Aqui É De graça Bom galera O site É esse aqui Então por exemplo Que a gente tem aqui Calculadora Só pra vocês verem Como exemplo É Pode ser aqui O bloco de notas Você tem Vários íconezinhos Bacana Aqui Tá galera? Bom Então basicamente Foi isso Não se preocupe Que eu vou deixar Esse código aqui Na descrição do vídeo Galera E um link pra vocês Então espero que vocês Tenham gostado Se vocês gostaram Galera Deixa o like de vocês Se inscrevam no canal E se vocês tiverem Sugestões e dúvidas Deixem no comentário Do canal Ou Entre lá no nosso Servidor do Discord Que é bem bacana também Então é isso galera Obrigado Fui